Esse é o plantão central do Quatraca e o pessoal do serviço de inteligência, mais uma apreensão de drogas. Ao todo são 113 pedras, olha lá a quantidade de pedras que foram apreendidas aqui. Olha lá, são 113 pedras já embaladas prontas para serem comercializadas. E mais ali, na verdade, 51 reais em dinheiro. Dinheiro trocado que dá uma noção exata de que estava havendo a comercialização, de que estava havendo o tráfico. O detalhe é que, segundo o pessoal do serviço de inteligência, eles são moradores lá da Vila São José, mas eles estavam vindo ali para aquela região lá do Jardim Turu, que fica próximo do Parque Vitória, que é um local onde tem uma casa lá onde a mulher, inclusive, foi presa. Ela está presa e aí eles assumiram o ponto de venda de drogas que foi deixado por ela. Já são, segundo o pessoal do serviço de inteligência, já, essa é a quarta prisão que ocorre lá no local. E a polícia, dessa vez, prendeu o Jackson Dutra, Taíde, e também o Eduardo Verreira Santos, ao delegado Luiz Carlos, que é o delegado da Polícia Civil, já falando com o pessoal do serviço de inteligência a respeito da ocorrência. Aí o delegado vai tomando as informações para que ele possa fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, já pegando as informações para ele proceder. Jackson, de quem é essa droga? Essa droga é minha, não tem nada a ver aqui não. O cara aqui... A parada é tua, o bagulho é teu? É. Ele não tem nada a ver, o Eduardo? Nada a ver não, ele não tem nada a ver não, a sua droga foi encontrada comigo, ele não sabia nem que tinha droga lá. Ele estava lá, mas não sabia de nada? Ele foi ajeitar o piso lá, do banheiro lá, não tem nada a ver não. Ele trabalha para ajeitar o piso? É, ele trabalha, não tem nada a ver não, o cara aí. E tu estava vendendo ou isso era para fumar? Não, não, isso era para... Já foi preso alguma vez já? Não, não, não. Primeira vez? É. Só que você está assumindo que essa 103 é sua? Essa droga é minha, o cara aqui não tem nada a ver não. E o dinheiro? O dinheiro também é meu, tudo ali é meu. Só a carteira... Tudo aquilo ali, só a carteira lá que tem o documento que é... Dele, é. E a casa lá, de quem é já? A casa lá é... Da minha família mesmo. Gente da sua família? É, só isso, tem nada a declarar não. Você estava fazendo o que lá, Eduardo? Estava lá ajeitando o piso lá, do banheiro. Você trabalha sentando o piso, é isso? É. E aí ele chamou você, quem chamou você para trabalhar lá? O rapaz me chamou para trabalhar lá. Foi ele aí ou já? Foi. E aí você ia ganhar quanto lá? Ia ganhar uma diária. Uma diária? É. Quanto é que está custando uma diária de quem? Cê está piso? Não sei não. Hã? Não sei, mais ou menos, não sei quanto está custando não. Não sabe mais ou menos. Ele que ia saber quanto é que ele ia pagar, né? Não, ele ia me pagar, a gente ia acertar o preço. Já teve preço alguma vez, Eduardo? Nunca na minha vida. Tem passagem em lugar? Tem passagem pela rua. Nem você sabia que tinha essa droga lá? Nem sabia. É verdade que o Jackson está falando que você não sabia de nada? É verdade. Você não sabia que tinha droga nenhuma lá? Não, não. Está aí o Eduardo aqui, o delegado vai fazer aqui o procedimento, para que ele possa então fazer a lavratura do auto-prisão em flagra. Como é que ocorre a prisão deles? Nós podemos observar o dia todo a venda de droga. Eles efetuavam vendendo essa droga através de um portão e com isso nós resolvemos abordar a residência por volta das 17 horas e foram encontrados esses dois elementos e mais essa droga aí. E ainda conseguiram despachar boa parte da droga. Existia muito mais droga? Mas conseguiram jogar fora, porque o portão lá não tem como meter o alicate e a porta de trás tem as trancas, tanto nas portas como na janela. Então houve muita dificuldade para adentrar a residência e com isso eles dispensaram boa parte, a maior parte da droga. Bom, no caso lá, a casa é de uma conhecida traficante. Com certeza, só que o apelido dela, o vulgo aí é que é meio chato de falar aqui, mas é conhecida lá do Jardim Turu, próximo ao Parque Vitória. Ela está presa? Ela se encontra presa e eles com certeza estão vendendo para tirá-la da penitenciária. Isso aí seria uma forma de arcar com as despesas para que ela possa sair da cadeia? Com certeza. Tinha mais gente lá? Não, nós podemos observar eles dois o dia todo na residência. Tinha movimento lá só deles dois no momento? Eles dois, eles vinham na grade, o comprador chegava, despachava e saía.